Sonora com o atacante Enio Caio Lima, TV Band Fala um pouco dessa partida Você começou hoje como titular também Teve essa oportunidade, jogou muita bola Junto com o Ju ali na frente também Fala um pouco sobre essa partida, essa ótima vitória contra o Santos Boa noite Uma vitória importante A gente vem sempre trabalhando Para conquistar todos os objetivos Que a gente tem ao longo do campeonato Essa vitória foi muito importante Para a gente, para a comissão Para todo o staff do clube Agora é continuar trabalhando Para nos próximos jogos A gente fazer grandes jogos E sair sempre com os três pontos Enio, eu queria que tu falasse um pouco do teu gol No momento da construção Se visualizou, tinha muitas opções ali Eu queria que tu falasse como é que tu visualizou Para chutar daquela área lá e conseguir esse gol lá Ah, é Sempre bom, né, cara A gente está fazendo gol Eu me cobro E eu sabia que no momento certo Eu ia fazer Ia fazer esse gol E hoje foi um gol muito importante Deu a vitória para o nosso clube Mas agora é já pensar nos próximos jogos E aproveitar sempre bem as oportunidades E estar fazendo mais gols Mais alguém Fala um pouco só sobre a sequência de jogos agora Depois a partida fora de casa Contra o Ceará Depois contra o Papão E aí tem o Flamengo pela Copa do Brasil Então fala um pouquinho sobre essa sequência Essa vitória para aumentar a confiança do time São jogos muito importantes, né A gente vai trabalhar firme Para estar sempre entrando bem nos jogos E sempre conquistar a vitória